Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal! Oi! Hoje eu estou aqui com o meu sobrinho Marcos e com a minha sobrinha Rebeca e eu sou o tio Renato e vou contar uma história muito legal para vocês mas antes, dá uma olhadinha aí no que esses dois fizeram agorinha, olha só! Nossa Rebeca, olha quanto doce a gente já conseguiu! É, só falta aquela carne! É, é tão legal Halloween, né? Vamos lá, vamos lá naquela casa! É! Doce de solta de assura! Vocês viram só? Eles fizeram uma simulação do Halloween! É, Halloween é essa festa americana que está invadindo o Brasil e hoje, ó, todo lugar a gente vê, né Marcos? É! Tem na escola, tem em um monte de lugar, nas ruas a gente vê fantasias, não é? É, ó, o Halloween é tipo o coronavírus, porque coronavírus é ruim, Halloween também! É, só que é uma festa! Todo mundo gosta de festa! Que vai passando cada vez para... Para todo mundo, né? Só que não faz bem! E todo mundo acha que faz, porque é uma festa! Rebeca até fugiu daqui! Quer pegar a mochila? A lancheira? Todo mundo acha que é legal porque é uma festa! Mas, na verdade, tem uma coisa muito perigosa no meio da festa do Halloween! Olha, vocês... Se vocês celebram o Halloween, vocês nunca param para pensar o que vocês estão celebrando! A gente vai falar disso agora! Porque o Halloween é a festa que é do dia das... Pessoas! Bruxas! As pessoas que são bruxas, né? É! Ó, na Bíblia diz assim, em Efésios 5,11, diz assim, ó... Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão! Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz! Mas por que será que o Halloween é da escuridão? É o dia das bruxas! Sabe como que começou, mano? Como? Essa festa começou com os celtas! Celtas eram um grupo de pessoas! Celtas é o carro? Não, não era celtas o carro, não! Celtas eram a reunião, assim, de várias tribos que habitavam a Europa! E eles eram muito supersticiosos! Sabe o que é superstição? Sabe o que é superstição? Não! Sabe assim, quando a pessoa quer ter sorte, aí ela tem um pé de coelho, ela faz figa, ela tem uma ferradura de cavalo atrás da porta, ou coloca uma planta para espantar espírito, sabe? Essas coisas, e a Bíblia... Coisa não é nada a ver! Coisa não é nada a ver! Só que muita gente acredita nisso, e acha que essas coisas trazem sorte! Os celtas, eles acreditavam nessas coisas! E eles acreditavam que no dia 31 de outubro, era o dia das bruxas! Era o dia que todos os espíritos saíam, que os mortos saíam dos túmulos, e eles vinham assombrar as pessoas! Ai, faz cara de monstro! Oh, monstro! Vírus, vírus, coronavírus! Vem aqui! Era assim, só que a gente está explicando, né? É! Só que eles acreditavam de verdade! Tem gente que tem medo de fantasma, medo de espírito, e eles tinham! Aí sabe o que eles faziam? Eles pegavam legumes, igual a gente vê das abóboras hoje, mas eles faziam com batata doce, com várias outras... Que delícia! E eles faziam buraco, Marcos! Buraco? E colocavam lá dentro do legume... A iaca lá dentro? Se fosse para comer, era bom! Mas eles colocavam uma vela lá dentro, para iluminar, e faziam aquela cara... Sabe da abóbora do Halloween, que fica uma cara malvada? Sei! Aquele olho, sorrido, assim... É! Para espantar, porque eles falavam assim... Quando os espíritos vierem atacar, eles vão ver esses legumes com a vela dentro, e vão achar que eles são os nossos protetores! E eles estão com medo de legumes? Não! Eles achavam que colocar a vela dentro do legume ia assustar os espíritos, e os espíritos não iam vir! Então era uma forma deles se protegerem! E eles faziam pactos, faziam alianças com bruxos, com peiticeiros, que queriam ler o futuro, que queriam prever as coisas da morte... A Bíblia fala uma coisa muito importante, Marcos, que está em Isaías 8, 19... Que fala assim, ó... Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos... Sabe o que é os adivinhos? Não! São as pessoas que querem ver o futuro, que quer ler carta, quer jogar búzio, tarô, essas coisas, sabe? Para saber como vai ser a sua vida... Ele fala assim, algumas pessoas vão pedir para vocês consultarem os adivinhos e os médios, que cochicham e falam baixinho... Essas pessoas dirão assim, ó... Precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos... Ele está muito burro! É, mas Deus fala assim, não! Não façam isso! Nós não devemos falar com os mortos, nós não devemos falar com os espíritos, e nós também não precisamos ter medo! Tem criança que tem medo, né Marcos? É! Tem medo do escuro, né Rebeca? Medo de bruxa, medo de fantasma... Não tem nada disso! Não! Porque Deus, Ele é maior e mais forte do que tudo isso! É! E se Deus fala para a gente não ter medo, nós não precisamos ter medo! Não, não, não! Só que a gente também precisa falar não! Fala não para o Halloween! Quando alguém fala assim, ó, vamos lá fazer doce ou travessura, vamos lá pedir doce, vamos comemorar o Halloween, como que nós que temos Jesus no nosso coração, podemos comemorar uma festa que é de bruxa, de demônio, de espírito? Isso é errado! Então, crianças, nós que temos Jesus no coração, temos que dizer não para o Halloween, porque é uma festa que não agrada a Deus, é uma festa que comemora as bruxas, os espíritos, os demônios, e nós não precisamos ter medo não! E devemos falar não! Se alguém te chamar, fala não! E se perguntar assim, por que não? Não tem nada a ver! Porque hoje todo mundo fala que não tem nada a ver, nada a ver! Mas, ó, a Bíblia fala para a gente o que é importante! Então, nós não comemoramos Halloween porque nós servimos a Deus! E não temos medo de espírito, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo! Deus é muito maior! E nós não precisamos ter medo, porque nós temos o amor que vem do Senhor! Né, Rebeca? Mas, Marcos, a gente pode comemorar outra coisa em vez do Halloween, não é? É, que é no mesmo dia, o dia da Reforma Protestante, quando o Martino Lutero, ele descobriu a nossa... né? Ele trouxe a igreja de volta para viver a Bíblia, né? É! O que Deus diz, as pessoas faziam um monte de coisa que nem estava na Bíblia, e falavam que estava na Bíblia, mas Martino Lutero foi lá e trouxe de novo a igreja, reformou a igreja e a igreja que nós temos hoje. É! Então, você que é crente, comemora a Reforma Protestante, mas também não vamos julgar nossos amigos que não conhecem a palavra e querem brincar de Halloween. Coloque esse vídeo para eles! Isso mesmo! Compartilha com eles e fala para eles do amor de Jesus. Compartilha! Porque às vezes, né, Marcos, eles também têm medo de espírito, têm medo das coisas, e só quem pode tirar o medo do nosso coração... É Jesus! É Jesus! Viva Jesus! Êêêêêêê! Reforma Protestante, tchau! E diga não ao... Corra Halloween! Tchau! Não, tchau! Olha, mas se, tipo, se não tiver Halloween, o que vai comemorar? Pode comemorar a Reforma Protestante, que é no mesmo dia que o Halloween, que é quando, né, o... Martinho até... Martinho, Martinho, ele... Ele descobriu... É... Não, não, não... Obrigado.